All in my wristwatch Gotta jump, jumpin' like I'm Chris Cross Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo O funk chegou Respeita a cara Favela chegou, sai do chão, ela muda Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Jovem se fumo, empina, empina Jovem se fumo, empina A fogo E sai dominando o mundo todo Oh, 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 oh Respeita a cara Oh, 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 oh Chegou Vai jogando pra trás Jogando, vai jogando para trás Jogando pra praga Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Empina, jogando Empina, empina Joga esse bumbum pra cima Wanita, jogando Wanita! Então joga, então joga, então joga, vamos vai Anitta Empina, 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 joga esse bumbum Anitta, empina, joga do bumbum E se você gostou, a gente pede que por favor se inscrevam no canal, dá like galera que é muito importante pra gente, ativa a notificação pra receber uma coreografia toda semana, beleza? E não deixe de compartilhar com a galera viu? Beijos mil galera, valeu!